Pode ir, Rodrigo. Roberto Forney, né? Roberto Forney. Epa, opa, ele diz que é corintiano, doente, fanático, né? Todo corintiano tem um pedacinho de coração que fica lá machucado, dolorido, né? Jogar no Corinthians não é fácil, é pra poucos, tá? São poucos que jogam essa enormidade em 10 anos. Que marca história, né? Marca história e vestir essa camisa é uma coisa gratificante, porque essa torcida é fantástica. Eles vão aonde quer, eles invadiram Beira Rio, invadiram Maracanã, sensacional, invadiram o Japão. O Japão, ninguém, ninguém coloca torcedor, nenhum time do mundo. Colocou o que o Corinthians colocou no Japão. Esse é o Corinthians que tem que ser amado. Vocês estão de parabéns. Valeu, Roberto Forney, tá aí? Falei pra você que ele ia fazer um vídeo pra você. E o Roberto fala que o Vaguinho é o maior ponta-direita que ele viu jogar na vida. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.